Olá estudantes, eu sou a professora Kathleen do programa Linhos do Conhecimento e hoje eu vou trazer para vocês uma proposta com um espaço aqui na nossa cidade de Curitiba. Olhem lá na tela que está aparecendo para vocês, eu trouxe algumas dicas para ver se vocês conhecem esse espaço, olha lá, está aparecendo lá uma área verde, muitas árvores, um espaço ali para caminhar, um lago, será que vocês sabem onde ele fica? Eu trouxe mais uma foto para mostrar para vocês, olha lá, uma roda d'água, aonde será que tem esse espaço? Uma outra dica que eu vou dar, ele é um parque aqui da nossa cidade, será que você já viu? Essa roda d'água fica bem no cantinho, descobriram? Então eu vou colocar mais uma imagem, olha lá, após a revitalização que esse espaço passou, ele recebeu essa escultura, será que você já identificou? Já sabe onde é que é? Então olha lá, a nossa proposta de hoje é no parque São Lourenço, tá bom? Então eu vou colocar agora na tela para vocês o meu nome, vocês registram a data de hoje também e eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, tá bom? Então eu vou colocar agora na tela para vocês, olha lá, vamos lá, vamos lá. Então eu vou colocar agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 ali ao Centro de Criatividade, a gente tem o Teatro Cleon Jacques. Quem foi Cleon Jacques? Ele foi um escultor que também veio para a nossa cidade, ele estudou aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná, e esse espaço ali é um teatro, ele também proporcionava, ele foi diretor teatral, responsável pela Fundação Cultural de Curitiba, e ajudou bastante na história do parque e a história da nossa cidade, né? Então, um outro espaço ainda, que tem no nosso Parque São Lourenço, é lá a Casa da Leitura Augusto Stresser. Ele também fez uma parte bem importante na história do Paraná, na história de Curitiba, ele é um compositor paranaense, ele, essa casa foi montada em 2008, ela já é um pouco mais recente lá da data de que o parque foi feito, não é? E ele também foi poeta, desenhista, ele tem uma função bem importante. E lembrando que as Casas da Leitura, elas têm a função, né, igual das bibliotecas da nossa cidade. Então, geralmente, elas têm esse coloridinho, você pode ir lá, fazer uma carteirinha, emprestar livros, você pode pegar de um espaço e devolver lá em outro espaço, dá para aproveitar o espaço do parque, não é? A Sombra das Árvores, pegar um livro e ficar lendo por ali, é uma delícia. E, lembram lá que eu mostrei a roda d'água? Está ali, ó. Ela é uma roda d'água, ou roda hídrica, como alguns chamam, e ela serve para suposicionar alguns problemas que antigamente existiam ali na região, certo? Lembram lá que eu falei de enchente e tal? E ela está ali. É um espaço bem bonito também para fazer foto, não é? Bem diferente, assim, como está aparecendo aí na tela para vocês. Olha lá, outro espaço bem histórico conhecido lá no nosso parque São Lourenço, é essa chaminé. Ela pode ser encontrada em outros espaços da nossa cidade, né? De Curitiba. Então, geralmente, essa chaminé, ela remete a alguma fábrica, e é o que acontece em uma fábrica que existia ali no local, antes da fundação do parque. Era uma fábrica de cola, de adubo, e eles permanecem, né? Deixaram a chaminé para contar essa história de Curitiba. Ela fica bem ali no cantinho, olha lá, vocês conseguem ver na imagem, atrás do lago. E tem outros parques na nossa cidade que também tem, não é? Lá na entrada da rua Matheus Leme, ali mais naquele cantinho, a gente tem a imagem do Matheus Leme, em homenagem a ele. Ele foi um dos primeiros povoadores, né? Aqui da cidade de Curitiba. E foi feita essa homenagem para ele, com essa escultura. E lembrando, vocês sabem como que faz uma escultura, como que ela começa a ser feita, de massinha, de argila, de cerâmica. É bem interessante. Mais um espaço que o Parque São Lourenço tem, olha lá na tela para vocês. É a Academia ao Ar Livre. É um espaço para prática de exercícios, assim como o resto do parque, não é? Ele tem a pista de corrida, a pista de caminhada, o espaço certinho para quem quer andar de bicicleta. Tem que cada um respeitar o seu espaço. E lembrando que essa academia é para quem vai ali praticar os exercícios, tem no cantinho ali mostrando como que faz cada exercício para fazer certo, para não lesionar. Geralmente, às vezes, a gente pode encontrar a criança brincando, mas tem que cuidar realmente para elas não se machucarem. E ele tem um espaço direcionado, né, no parque para as crianças. Além de toda a área verde, tem um espaço novo que foi criado para as crianças. É um parque inclusivo, que pode ser utilizado pelas crianças com alguma necessidade especial ou não. Um dos brinquedos que mais chama atenção é lá. É essa roda que é uma espécie de carrossel. ela funciona girando, igual um carrossel mesmo, e tem um espaço ali adaptado para cadeirante, para quem necessita da cadeira de rodas. E esse espaço também pensado, né, nas crianças, ele é com o piso todo emborrachado, para não acontecer de uma criança se machucar. É um espaço bem gostoso que tem lá no parque também, é uma das últimas reformas que foram feitas. E pertinho desse espaço, desse parquinho inclusivo, nós temos a pista de Rolimã, que ela é bem famosa. É um esporte dos anos 60, 70, não sei se vocês já fizeram, né, que você senta no carrinho como se fosse um skate e desce uma ladeira. Antigamente essa brincadeira era realizada nas ruas, mas como a cidade cresceu, e o parque tem esse espaço, não é? E um espaço que foi reformado, que é para essa prática de exercício mesmo. Então eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês como que funciona, se vocês não conhecem. Fala galera, aqui quem fala é o Alexandre C.R. Machado, atual campeão mundial de Street Luz. Olha aqui como ficou a pista do Parque São Lourenço, que desde a década de 70 não recebia melhorias como essa. O parque ficou com uma pista nova para todos os praticantes de downhill e modalidades aí recreativas como Rolimã. A galera agora é hora de ficar em casa, não é hora de sair. Assim que tudo estiver normalizado, a prefeitura vai realizar eventos nos espaços para que todos possam aproveitar de igual para igual. Gostaram do carrinho de Rolimã? Já praticaram esse esporte? E assim que tiver oportunidade, né, vocês podem ir lá ou assistir as outras pessoas ou se vocês tiverem coragem, né, e o jeitinho de fazer também podem fazer a atividade lá do carrinho de Rolimã. Outra coisa que tem no nosso Parque São Lourenço, ele é muito rico na fauna e na flora. Então, ele tem lá muitas espécies de patos, esquilos, gavião e uma espécie muito rica de árvores. Estão vendo lá na tela? Do ladinho do lago, tem capivaras também. E o nosso Parque São Lourenço, ele passou por uma revitalização. Recentemente, em questão da pandemia, a gente não conseguiu ir até o espaço, mas a gente trouxe para vocês, olha lá. Ele ganhou o Memorial Paranista, logo ali perto da entrada, né, na rua, da rua Matheus Leme, ali pertinho. E essa escultura que está lá na frente, ela é uma das maiores que tem na exposição. Ela é original, tá? Ela tem em torno de três metros de altura, 700 quilos, para vocês terem uma noção. E lá dentro do Memorial Paranista, tem muitas obras originais que retratam lá o movimento paranista. tem exposições temporárias, exposições permanentes e todas do movimento paranista. Mas vocês sabem o que é o movimento paranista? Ele traz bastantes aspectos do nosso Paraná. Quais são os símbolos lá do Paraná? O pinheiro, o daralcária, a gralha azul, os pinhões e uma das pessoas responsáveis, né, foi o João Turim. Então, antes de eu falar dele, eu vou trazer um vídeo agora para vocês que mostra o que tem lá dentro desse Memorial Paranista, tá bom? O Memorial Paranista Jardim de Escultura João Turim vai se completando aos poucos. Nesse ato, nós vamos entronizar num dos recintos do Memorial a imagem de Nossa Senhora da Piedade, é também a nossa homenagem a todas as pessoas que já passaram por esse mundo em Curitiba. Essa imagem de Nossa Senhora da Piedade foi fundida pelo escultor quando ele vivia entre a Bélgica e a França. Ela estava na Normandia, na igreja de São Martinho, na cidade chamada Condesso-la-Rô. E agora, por bondade do colecionador Samuel Lago, ela faz parte do acervo oferecido aos curitibanos no Parque São Lourenço, no Memorial Paranista João Turim. Um homem é eterno quando a sua memória permanece. A força da fé nos há de fazer superar todo esse tempo difícil. Eu vou agora descerrar a imagem de Nossa Senhora como convém ao som do canto da Ave Maria. Ave Maria Ave Maria, 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 Maria. Junto com a Pietá, nós vamos conservar a imagem do monge orante, ou de São Francisco, lendo as escrituras, que foi o presente do Brasil ao Papa Francisco na ocasião da sua ascensão ao trono de São Pedro. No mesmo recinto, também nós colocaremos essa mãe ensinando o seu filho a oração da Ave Maria. Nesse bronze que representa a caridade, o artista faz a manifestação paranista, ao emoldurar a figura da caridade com folhas largas de erva mate, que são árvores que crescem à sombra das araucárias. Em torrentes e luz se difundam sobre o azul dos gentis pinheirais. Viva Curitiba! E show tranqueira! Fora a peste! Gostaram do vídeo? Viram o que dá para a gente ir até lá e apreciar das obras de arte do Memorial Paranista? Bem bacana, não é? Então assim que a pandemia passar, o espaço estiver aberto, a gente pode ir até lá. Então, voltando lá ao nosso João Turim, ele foi um dos responsáveis, né? Por esse local, por essa reforma e pela história que ele traz da nossa cidade. O João Turim, ele nasceu em Morretes, veio para a nossa cidade. Ele não fez só esculturas, ele é pintor e ele é escultor. Ele criou vários mosaicos aqui na nossa cidade também. E eu trouxe algumas obras dele espalhadas por Curitiba para ver se vocês reconhecem elas por aí. Olha lá que está aparecendo na tela para vocês. Olha, esse é o Luar do Sertão. Conseguem identificar onde ele fica? Olha lá. É na sede, na frente da sede da prefeitura da nossa cidade, no bairro Centro Cívico. Ali tem a onça, né? A onça, um felino, ele gostava de fazer as esculturas dele. E ele tem uma história bem engraçada aqui na nossa cidade, né? Quando o zoológico da nossa cidade ainda ficava ali no passeio público, o João Turim, ele ia até lá à noite. Que geralmente esses felinos, né? Eles dormem durante o dia, igual a vida de gato. Eles dormem durante o dia, eles ficam mais ativos, né? Para caçar e tal, à noite. E ele levava carne para eles e observava sempre a reação deles. Então, era isso que ele gostava de retratar. Pode ver que várias das esculturas deles, os tigres estão atacando, eles estão em defesa. E era isso que ele gostava de ir lá à noite para observar. E no centro da nossa cidade, ali no Marco Zero, na Praça Tiradentes, nós temos mais uma escultura do João Turim, que é O Dono, que é a escultura de Tiradentes. Sabe o que eles encontraram? Não sei se vocês já viram notícias por aí. Com certeza já devem ter visto. Encontraram uma garrafa com algumas coisas que o João Turim deixou ali. E ele não esqueceu, ele deixou mesmo, para ser encontrado anos depois. Ela se chama A Cápsula do Tempo. Foi o nome que ele deu. E olha lá, era uma garrafa de vidro, né? Parece. E dentro dessa garrafa tinha uma carta, dizendo que ele deixou ali, que era para ser encontrada. Tinha moeda que usava na época. E quando encontraram isso, foi uma grande descoberta, né? Saiu em vários jornais e todo mundo queria saber. E agora, para fazer uma dinâmica com vocês, eu vou convidar vocês a pegarem também uma garrafa. Então, se vocês não tiverem agora, eu vou fazer. Eu trouxe uma aqui. Eu separei uma garrafa com algumas coisas pessoais. Eu vou fazer a minha Cápsula do Tempo. Tá? Então, vocês vão montar junto comigo. Eu trouxe aqui uma garrafa. E algumas coisinhas pessoais. Olha lá. Como ele colocou ali na Cápsula do Tempo, algumas coisas que eram importantes para a história dele. Uma moeda da época. Uma carta. Então, vamos pensar o que a gente pode colocar lá. Você pode fazer uma carta sua no momento que a gente está vivendo agora, que é um momento bem diferente de pandemia. Contar como que vocês estão lidando com isso. Colocar na garrafa. Para representar esse momento de pandemia, eu trouxe uma máscara. Olha lá. Vou colocar na minha Cápsula do Tempo. Uma máscara. Eu pensei em alguns materiais aqui fáceis, porque dá para colocar dentro da garrafa. Olha lá. A ideia é a gente montar essa Cápsula do Tempo, vocês montarem também, e deixar ela guardadinha. para vocês encontrarem ela daqui 10 anos, 15 anos. E lembrar o que vocês colocaram lá dentro, o que era importante para vocês nessa época. Outra coisa que eu coloquei aqui. Vamos ver se eu vou conseguir colocá-la lá dentro. Foi um momento bem importante da minha vida. Eu trouxe uma foto minha, da minha filha. No parto. Olha lá. Vamos ver se eu consigo colocá-la lá dentro. Essa vai ser a minha Cápsula do Tempo. Olha lá. Ficou bonitinho. Outra coisa que eu trouxe aqui. Eu trouxe conchinhas de praia, que eu adoro praia. Não vejo a hora que essa pandemia passe, tudo passe, a gente possa estar viajando, aproveitando a vida por aí, sem máscara. Então, olha lá. Trouxe duas. Já coloquei mais coisas na minha Cápsula do Tempo, que o João Turi. Outro objeto, né, bem importante que eu trouxe aqui. Um lápis que eu comprei em uma viagem. Que eu fiz. Ele tem essa coroa em cima. Pra mim, representou um momento bem importante da minha vida. Então, eu trouxe ele aqui pra guardar, de recordação. E mais um pingente que eu trouxe aqui, de uma bailarina. Não sei se vocês conseguem ver. Que eu gosto bastante de dança, de balé. E também me representa, né? Então, eu vou colocar aqui. Então, eu montei a minha Cápsula do Tempo. Agora, eu vou fechar. E vou guardar ela em algum lugar. Pode ser num guarda-roupa. Não precisa enterrar, né? Assim como foi feito, num local público. Mas a gente pode guardar ela e abrir daqui um tempinho. Tá bom? E olha lá. Lá na tela pra vocês, eu trouxe também. Olha, vou deixar projetada aí na tela pra vocês. O que tava lá escrito dentro da... Reparem, olha. Pode ler bem na tela ali. Que as palavras, elas estão escritas de maneira diferente. Algumas delas não tem acento. Até a palavra Coritiba, ela tá com o C.O. Que eram coisas utilizadas na época. Eu vou ler ali, então, pra vocês. Aos 25 dias de janeiro de 1932, nesta cidade, Coritiba, sendo interventor interino de doutor João Perneta, defeito municipal de Joaquim Pereira Macedo, na Praça Tiradentes, procedeu-se à remoção deste monumento, posição primitiva para atual, que dista daquela cerca de 35 metros na direção oeste. Ele deu a direção, olha lá. Tendo sido encontrada uma garrafa contendo uma ata impressa. Olha lá o ata, como que tá escrito, com um Czinho. Diversas assinaturas e autógrafos. Autógrafos com PH ainda tava escrito. A primeira página do jornal, o dia 21 de abril de 1927, foi um dia que foi importante lá pra ele. Algumas moedas de níquel e cobre, que eram utilizadas lá na época, que ele colocou dentro da garrafa. A garrafa referida foi colocada na última camada de alvenaria bruta debaixo do pedestal. Então, ele colocou realmente. E essa é a carta que foi encontrada lá pelo João Turim. Além de várias esculturas de João Turim espalhadas por Curitiba, nós temos também a arte dele nas calçadas. Olha lá. São as famosas calçadas de Petit Pavé. Petit Pavé é uma palavra de origem francesa. Ela significa pequeno pavimento, pequeno calçamento. Que são esses desenhos. São desenhos... Essas pedrinhas têm mais ou menos o tamanho de uma caixinha de fósforo. E muitos desses desenhos encontrados aqui em Curitiba, eles remetem ao movimento paranista, a passagem indígena, né? Pela nossa cidade. E olha lá. Mesmo a rosácea, ó. Ela é formada com vários pinhões. A gente pode encontrar na Rua 15. São desenhos diferentes também. Ao lado do Teatro Guaira, ele é em formato de ondas. Cada local da nossa cidade mostra um desenho feito, uma arte, que é também chamado de mosaico, né? Essa construção. E outra obra também que João Turim fez foi esse aqui, que é o Homem Pinheiro. É a capa de uma revista que esse já foi uma pintura, né? Diferente do mosaico, diferente das arquiteturas lá de onças e tigres felinos. Esse aqui foi a capa de uma revista que o nome é o Homem Pinheiro. É o homem ali, o sol, o fogo, também passagens do movimento paranista da nossa cidade. E a gente também pode encontrar tudo isso lá no Memorial Paranista, lá no parque. E, trazendo essa ideia de Pinheiro, eu trouxe uma leitura de um poema aqui pra vocês, desse livro aqui, ó. Tá? Curitiba de A.Z. De Alexandre Barros Neves. E ilustração de Ingrid Osterneck. Eu vou ler o poema pra vocês. O nome do poema é Araucária. Tá? Então, olha lá. No alto do primeiro planalto do estado do Paraná, encontra-se Curitiba. Cidade igual? Não há. Seu nome vem do pinhão, da Araucária a semente, que aqui tem de montão e agrada muita gente. Araucária angustifolia. É o nome oficial. Mas Pinheiro do Paraná soa mais coloquial. Curitiba. Dizia o índio que morava por aqui. Traduzido é muito pinhão. Da língua, o Guarani. Araucária é uma árvore importante da nossa cidade, pois as casas eram feitas com sua madeira de qualidade. Ela lembra um candelabro muito alta e elegante, que graça a nossa agralha nessa terra tem bastante. Olha lá que bonitinho. Então, é um poema, não é? Que retrata lá o significado da Araucária, do movimento paranista na nossa cidade. E agora eu convido vocês para uma atividade. É uma atividade de caça-palavras. Então, eu coloquei ali no meio algumas palavras que eu falei durante a aula, que fizeram parte dessa proposta. Vamos ver, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Olha lá, ó. Tigre, esculturas, Matheus Leme, Felinos, Luar e o Sertão, São Lourenço, Paranista, Pinheiros e João Turim. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem localizar na tela, depois eu conto onde elas estão, mas eu vou dar uma dica. Olha lá. Nem sempre elas estão da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Elas podem estar ao contrário, tá bom? Música 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 E aí, conseguiram localizar para baixo? Música 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 Aqui, ó. De baixo para cima, lá em roxo, lá no comecinho. Música 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 aparecendo na tela. Paranista, lá no movimento paranista, esse aqui tá um pouco mais tranquilo, olha lá, em azul aparecendo lá na tela, de cima pra baixo. Pinheiros. Olha lá, de baixo pra cima também, num tom roxinho ali no canto, aparecendo francês. E o último lá, João Turim, lá na primeira linha, esse tá fácil. Em vermelho lá, aparecendo pra vocês. Certo? Agora, pensando lá no Petit Pavé e no nas atividades lá nas obras de arte que o João Turim fazia, eu vou te convidar pra fazer um mosaico. Você pode fazer um desenho do movimento paranista, que eu vou fazer aqui, ou você pode criar outra coisa. Eu trouxe alguns papéis coloridos, então eu vou usar dois deles pra desenhar, né, pra cortar os quadradinhos, e um deles como base. Tá bom? Então, o Petit Pavé, ele é feito de vários quadradinhos. É o que a gente vai fazer. Olha lá, tem que cortar quadradinhos, depois você vai montando uma imagem. Agora eu vou pegar a laranja. Olha lá, eu vou fazer o pinheiro. Vamos ver se esses quadradinhos aqui dá, né, senão a gente já corta mais. Vocês sabiam que antigamente, quando começou as calçadas de Petit Pavé aqui da nossa cidade, eles colocavam as calçadinhas, né, os pequenos pavimentos, de qualquer jeito, de um jeito que eles encaixassem. e depois que passou alguns anos, eles conseguiram entender que eles poderiam fazer desenhos. E começou a ganhar formas, né, ganhar significados. são vários quadradinhos, eu vou fazer o tronco aqui. Aqui eu tô usando qualquer cor, né, mas é o que eu tinha aqui, mas vocês podem ir fazendo com as cores específicas, depois, se vocês quiserem montar um quadro. Dá pra fazer uma arte pra decorar até a casa de vocês. O tronco do pinheiro, ele é bem grande, então vamos tentar fazer aqui. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Ó, fiz o tronco. Agora eu vou fazer alguns galhos de rosa. Ó. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Olha lá, fizemos galhinhos. O meu pinheiro tá um pouco diferente, né? Ele tá rosa e laranja. Mais uns galhinhos, que era o cara, tem vários galhinhos pro ladinho. Aqui é mais um pouco de rosa pra fazer os galhos. Então, olha como pessoal, eu vou terminando aqui a araucária. Um outro símbolo, um outro desenho, tá? É uma sugestão. Olha lá. Pronto, eu vou finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado da proposta, que vocês tenham conhecido bem o Parque São Lourenço, o Movimento Paranista, João Turim. Assim que a pandemia passar, a gente possa ir até lá, aquele espaço em homenagem ali à Arte Paranista. Esteja aberto, a gente vai lá, a gente vê. Que vocês possam apreciar bastante. E eu vou terminando por aqui. Até uma próxima proposta, até uma próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.